Música De mãozada fica junto, no momento todo nosso Eu e você, meu amor Deixe de lado nossas brigas e desentendimentos E tudo vai passar Daqui pra frente, é só você e eu E nada mais, dá uma chance pra nós dois Não vou resistir, quando a nossa canção tocar Você me tira pra dançar Vem enfeitecer, então toca pra mim DJ Tubarão, DJ Tubarão, DJ Tubarão Você me tira pra dançar Vem enfeitecer, então toca pra mim DJ Tubarão, DJ Tubarão, DJ Tubarão Banda, mil batidão O mais novo sucesso do Brasil De mãozada fica junto, no momento todo nosso Eu e você, meu amor Deixe de lado nossas brigas e desentendimentos E tudo vai passar Daqui pra frente, é só você e eu E nada mais, dá uma chance pra nós dois Não vou resistir, quando a nossa canção tocar Você me tira pra dançar Você me tira pra dançar Vem enfeitecer, então toca pra mim DJ Tubarão, DJ Tubarão, DJ Tubarão Você me tira pra dançar Vem enfeitecer, então toca pra mim DJ Tubarão, DJ Tubarão, DJ Tubarão Você me tira pra dançar Vem enfeitecer, então toca pra mim DJ Tubarão, DJ Tubarão, DJ Tubarão